É sobre todos os lares Que saia todo o Espírito de infecção e nada de louvar Que no meu Deus sai de Deus Vai cair no portão e no nome de Jesus Lama a balança subiama a lábia a chave Tu é meu Senhor Que Deus te perde Que isso faz o impossível acontecer Tu não tens medo Que tu é Deus Tu tem todos os homens O Espírito de infecção e nada de revelação Levando a tua mão e agora o Senhor Eu vou agora por ti Eu vou agora por ti Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu vou agora por ti Eu vou agora por ti Vou clamar ao Senhor Jeová Tua bênção vai chegar Se você crer Eu vou agora por ti 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 Ah!